Vice-Primeiro-Ministro no Ministro Plano e Ordenamento, José Maria dos Drez, a mutu com o Grupo Técnico Interministerial, ralo a apresentação quando vai implementar o sistema cabo submarino fibra ótica neberretam na aprovação e aconselham o Ministro. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães, informa, governo a cara que a tempo bada pela liga da laje fibra ótica, ou se a Austrália mais Timor-Leste atunei custo no velocidade internet pela laudia porta-voz governo Nehatutan, projeto fibra ótica neberretam se for contribuição para o desenvolvimento econômico, lor e receita para o cofre Estado, inclui a lupupança geral para custo telecomunicação e a Timor-Leste. Quando vai modalidade, modelo, projeto, natureza projeto neberretam, modelo financiamento para o projeto, no opções técnicas balão. Projeto neberretam, projeto fibra ótica. Então, a aprovação da O-Rin, o que é d'álan, para, e a tempo bada, governo a ser uma ira concentrada de dia, pela ligação cabo submarino, fibra ótica, a Rússia da Rússia e da Austrália, mas no Timor-Leste. Então, a Rússia tem o objetivo para atuar, que é a Rússia da Rússia do Timor-Leste, não tem condições, mas ainda tem custo no velocidade internet, e também contribui para o desenvolvimento econômico, no Mons, para o desenvolvimento científico Itenia-Rai. Então, o Rússia do Timor-Leste tem a apresentação, o governo aprova, a opção em Siracnebe, o MPO, o Rússia do Timor-Leste, e a expectativa é Itenia, na torcida pela equipa interministerial, pela serviço de utama ou velocidade, para requisito de saída, uma guia da Precisa-Halo, instituição de saída, uma guia da Precisa-Tuhari, o Decreto-Lei ou Lei-Hirax, que é Itenia-Precisa-Halo, para que facilite a implementação, e também é Itenia-Halo, e o tempo nebê-padak, com o objetivo de Itenia-Katak, o projeto, que é Itenia-Concretiza-Halo, e o tempo nebê-maka-padak, e o tempo nebê-maka-padak nilara. Além de nem ato dada fibra ótica, mais Timor-Leste, o Governo Austrália, foi a opção do governo Timor-Leste, a opção ida ato dada, o Rússia Tassimane, mais dali, no opção ida, dada Rússia Tassimane, mais dali, no afoim, mais dali, o Governo Timor-Leste, uma sola parte, onde é estudo, nebê-governo Austrália, foi. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Ziamen.